Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a Presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14 horas e 30 minutos sessão extraordinária. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Índio da Costa para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 60ª Sessão Extraordinária, 22 de novembro de 2006. Presidência do senhor vereador Ivan Moreira, presidente. Às 18 horas e 38 minutos, com a presença dos senhores vereadores, Ivan Moreira, André Gouveieira, Estepano Ercescian, Brizola Neto, Rogério Bittar, Tereza Berger, Eleomar Coelho, João Cabral, Guaraná, Jorginho da SOS, Lucinha, Edson Santos, Rubens Andrade, Cristiane Brasil, Nereide Pedregal, Pastora Márcia Teixeira, Chiquinho Brasão, Jorge Babu, Carlos Bolsonaro, Jorge Mauro, Patrícia Morim, Márcio Pacheco, Renato Moura, Jorge Felipe, Samy Jorge, Cláudio Cavalcante, Fernando Gusmão, Paulo Serri, Dr. Carlos Eduardo e Marcelino da Almeida. 30. Assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira, presidente. A presidência suspende os trabalhos para a confecção dos avulsos. Está suspensa a sessão. Prelimitação especial, regime de prioridade, em primeira discussão, em segunda sessão, em votação. Projeto de lei nº 952, mensagem 74-2006, autora do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2007. Matéria está em votação. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam e permaneçam como estão. Aprovar. Voltarão em segunda discussão, em primeira sessão. Tramitação especial, regime de prioridade, em primeira discussão, em terceira sessão. Projeto de resolução nº 44-2006, autoridade da mesa diretora, comissão especial de que trata o artigo 346 do regimento interno. e comissão de justiça e redação, que estabelece procedimentos especiais, prazos e prerrogativos em relação à tramitação do projeto de lei complementar nº 25-2001 e da outras providências. Não havendo quem queira discutir a matéria, a mesma voltará em primeira discussão, em quarta sessão. Tramitação ordinária em primeira discussão, em votação. Acho que não vai ter número aí não, Nataninha. Cadê o Bolsonaro? Está aí ou não? Tari Kamié. Tramitação ordinária em segunda discussão, em votação, projeto de lei nº 2142-2004, autoridade do vereador Carlos Bolsonaro. Dispõe sobre cancelamento de licenças para localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, por motivo de receptação e da outras providências. Não acaminhado. Palavra pela ordem do vereador Paulo Serré. Senhor presidente. A matéria está em votação para encaminhar o vereador Paulo Serré. Senhor presidente, solicito o adiamento da votação dessa matéria por uma sessão. O presidente submete o doutor Plenar, adiamento da matéria por uma sessão. Vereadores, que aprova, permaneça como estão, aprovado. Tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei nº 937-2006, autoridade da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira, que considera de utilidade pública a transformar-te, desenvolvendo ações preventivas sociais e culturais. Na oradora inscrita, discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Vereadores, que aprova, permaneça como estão, aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, em segunda sessão. Redação do vencido. Projeto de resolução nº 36A-2006, autoria da Comissão de Justiça e Redação, e da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira, que altera os dispositivos do regimento interno, e da resolução nº 1025-2005, para estabelecer exigências de apoiamento mínimo na apresentação dos requerimentos de medalhas Pedro Ernesto e do Pan-Americano, e de prévia publicação. Não havendo quem queira discutir a matéria, mesmo votará em segunda discussão, em terceira sessão. Tramitação ordinária em primeira discussão, em votação. PL 666-2005, autoria do vereador Márcio Pacheco, considera a utilidade pública o Centro Ansul e Vando do Brasil, Rio de Janeiro. O orador inscrito, discutir a matéria, a mesma está em votação. Vereadores, que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão, em votação. PDL 100-2006, autoria do senhora vereador Edson Santos, que concede o título de cidadão no horário do município do Rio de Janeiro, a Luiz Marinho. A matéria está em votação. Senhora e senhores vereadores, que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. PL 687-2001, autoria do vereador Gerson Bern, considera a utilidade pública a Associação de Esporte do Estado do Rio de Janeiro. O orador inscrito, discutir a matéria, a mesma está em votação. Vereadores, que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. PL 610-2005, autoria do senhora vereadora Leila do Flamengo, considera a utilidade pública a ordem da coroa. O orador inscrito, discutir a matéria, a inserida discussão, em votação. Vereadores, que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. PL 651-2005, autoria do senhora vereadora Leila Ansar, que institui o espaço de recreação e lazer infantil, denominado Baixo Bebê, da outras providências. Pendentes de pareceres. Comissão de Assuntos Urbanos. Presidente, vereador Guaraná. Vereador Guaraná, vereador Eliomar. Vereador Guaraná, presidente da comissão, está presente. Vereador Guaraná. Parecia favorável. Parecia favorável. Pela comissão de Esporte e Lazer. Vereador... Quem é o Esporte e Lazer? Quem é o Esporte e Lazer? Vereador Nadinho. Vereadora Patrícia Amorim, do Flamengo. Parecia favorável. Parecia favorável. Comissão de Saúde. Vereador Presidente, doutor Carlos Eduardo. Doutor Jairinho. Parecia favorável. Parecia favorável. Direitos da Criança e Adolescente. Doutor Adilson Soares. Quem é o outro? Presidente. Valorável. Parecia favorável. Comissão de Finanças. Vereador Presidente Índio da Costa. Emitir parecer. Parecer favorável. Favorável. Morador inscrito, discutir a matéria. Encerrar a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votarão em segunda discussão. Tramitação ordinária e primeira discussão. PL 673-2005. Autorizou o vereador Dionísio Lins, que institui a semana do bairro de Madureira e das outras providências. Morador inscrito, discutir a matéria. Encerrar a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votarão em segunda discussão. Tramitação ordinária e primeira discussão. PL 811-2006. Autorizou o vereador Carlo Caiado. Considera a utilidade pública a fraternidade. Deus em ti. Morador inscrito, discutir a matéria. Encerrar a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária e primeira discussão. Pl 824-2006. Autorizou o vereador Rubens Andrade. Considera a utilidade pública a fundação. Procefete. Morador inscrito, discutir a matéria. Encerrar a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária e primeira discussão. PL 894-2006. Autorizou o vereador Elmar Coelho, que reconhece como logrador o público, sob denominação de Beco das Garrafas, a área que menciona. no bairro de Copacabana. Pendente de pareceres, assuntos urbanos, vereador presidente Guaraná. Parecer é favorável. Favorável. Comissão de Educação. Vereadora Nereide. Favorável. Favorável. Norador inscrito, discutir a matéria. Encerrar a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária e primeira discussão. PL 941-2006. Autorizou a vereadora Lucinha, que altera o anexo 2 do decreto número 12.524, 9 de dezembro de 1993. De Autoria do Poder Executivo. Pendente de pareceres. Comissão de Administração. Vereador Renato Moura. Vereador Renato Moura. Emitei parecer pela Comissão de Administração. Parecer favorável, presidente. Favorável. Comissão de Assuntos Urbanos. Vereador presidente Guaraná. Vereador presidente Guaraná. Emitir parecer. Emitir parecer. Senhor presidente. Sobre protestos, porque o combinado aqui era só títulos e projetos não polêmicos, esse é um pouco mais complicado, mas o parecer da comissão é favorável. Favorável. Comissão de Educação. Vereadora Nereide. Favorável. 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 Palavra Nereide. Palavra pela ordem do vereador Paulo Serrer. Senhor presidente, solicita o adiamento da discussão da matéria por uma sessão. Presidente, submete ao doutor Plenário o adiamento da discussão por uma sessão. Vereadores que aprovam, permaneçam quando estão a aprovar. Tramitação ordinária em primeira discussão. PL nº 950-2006. Autoria dos senhores vereadores Paulo Serrer e outros, que autoriza a inscrição da cidade do Rio de Janeiro, junto ao Comitê Olímpico Internacional, como candidato à sede dos Jogos Olímpicos do ano 2016. Orador inscrito, discutir a matéria. Encerrada a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Voltarão em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. PL nº 953-2006. Mensagem 75-2006. Autoria do Poder Executivo, que altera as leis números. 1, 9, 2, 3 de 92. 3, 6, 6, 0, 2003. E dá outras providências. Orador inscrito, discutir a matéria. Seja a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Voltarão em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. PL 960-2006. Autoria do vereador Índio da Costa. Considero a utilidade pública. Associação Provita, transplante de medula óssea. Orador inscrito, discutir a matéria. Seja a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Voltarão em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. PL 962-2006. Autor e vereador Rogério Bittar. Considero a utilidade pública. Instituição Cultural Cravo Albim. Orador inscrito, discutir a matéria. Seja a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Voltarão em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. PL 307-2004. Autor e soberano Guaraná. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro. Manuel Moreira Vieira. Monsenhor da Igreja Católica. No orador inscrito, discutir a matéria. Seja a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Voltarão em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. PDL 762-2005. Autor e vereador S. Ferraz. Concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro. O médico Manuel Marcelo Antequera Vilagra. No orador inscrito, discutir a matéria. Encerrar a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Voltarão em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. PDL 110-2006. Autor e vereador Jorge Mauro. Que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro. A Jorge Rameis Raj. Industrial. O orador inscrito para discutir a matéria. Encerrar a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Voltarão em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. PDL 136-2006. Autor e vereador Luiz Carlos Ramos. Concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro. José Carlos Pires. Fundador e presidente da banda do Pixins. No orador inscrito, discutir a matéria. Encerrar a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Voltarão em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. PDL 138-2006. Autor e vereador Alcipa Zé Camargo. Concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro. A educadora Maura Costa da Silva. No orador inscrito, discutir a matéria. Encerrar a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Voltarão em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. PDL 143-2006. Autor e vereador Marcelino da Almeida. Concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro. Agileno dos Santos. Pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura. Vereadora Nereide Pedregal. Favorável. Aparecer favorável. No orador inscrito, discutir a matéria. Encerrar a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Voltarão em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Em primeira sessão. Projeto de resolução 29-2006. Autor e vereadora Silvia Pontes, que cria a medalha de mérito legislativo. Senador Nelson Carneiro, no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres. Comissão de Justiça. Vereador Jerominho. Pela Regimentalidade. Aparecer pela Constitucionalidade. Pela Comissão de Educação e Cultura. Vereadora Nereide Pedregal. Aparecer favorável. Favorável. Pela Comissão de Finanças. Vereador Presidente Índio da Costa. Aparecer é favorável, presidente. Aparecer favorável. Não havendo quem queira discutir a matéria, a mesma voltará em primeira discussão e segunda sessão. Esgotada a pauta da presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, comunica e encarece aos novos senhores vereadores para que amanhã estejamos presentes logo no primeiro horário, para que possamos realizarmos sessão extraordinária, dando prosseguimento ao cronograma estabelecido pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, no que tange ao orçamento, e os senhores vereadores que acharem oportuno poderão indicar à assessoria da mesa diretora os projetos que tenham interesse, que integrem, que deverão integrar a ordem do dia de amanhã, assim sendo, a assessoria dos digníssimos senhores vereadores deverão, até o final da tarde, encaminhar a mesa diretora, a assessoria, os projetos para que possamos, dessa forma, darmos prosseguimento ao cronograma do orçamento estabelecido e também atender as demandas pendentes. e que futuramente faremos sessões extraordinárias, tão somente para apreciação dos vetos. Aí vamos manter contato com os colegas para fazermos um esforço concentrado no sentimento de apreciarmos tão somente vetos. Mas o dia de amanhã vai ser destinado aos projetos a serem apreciados, bem como matéria orçamentária. E que hoje, às 18 horas e 30 minutos, sobre a sua unanimidade, entrega a medalha do Pedro Ernesto, a senhora Ângela Nenzi, a requerimento do nobre vereador doutor Carlos Eduardo. Tem mais alguma coisa? Não. Convoca sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.